Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra e sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Tinky 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 Mas antes uma palavrinha dos nossos patrocinadores Atenção, você já conhece o açougue vegano? Nunca ouviu falar? Já ouviu falar mas nunca foi lá? Você deveria conhecer, você deveria dar essa oportunidade ao seu paladar Vá a uma loja do açougue vegano na sua cidade e fale que você é amigo do Márcio Guerra Que você veio pelo Márcio Guerra, que foi o Márcio Guerra que indicou E você vai ganhar 10% de desconto, é? E essa promoção é válida até o primeiro dia do Rock in Rio 2022 Porque depois que o Rock in Rio começar, essa promoção só vai valer dentro do Rock in Rio Quer uma sugestão? Pede uma coxinha de jaca, você vai se surpreender Que paulada Next 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 Ele já apareceu Várias vezes aqui no TikTok Talent Ah, eu já fiz o vídeo dela Inclusive vi no Rock in Rio Lisboa Rock in Rio, Brasil 2019 Não lembro Mas eu já assisti ao vivo Viram? Viram? Dinâmica Leveza A voz desenhada Só isso Ó, arroba de todo mundo, né? Aparece aqui do lado Dos canais, dos seus respectivos canais de Tinkin Tinkins Que esse tom não é meu Mas não conheço Não lembro do rosto delas Não lembro Não conheço Só isso? Curtiu Ó, não lembro do rosto da grande Numa respiração só Já vimos isso Pressão, hein, pressão Quero ver cantar assim três, quatro músicas seguidas Alguém consegue cantar nesse tom dela? Mais grato a ti, mais grato a ti Mais consagrado, ó faz-me senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a ti Mais grato a ti Alguém consegue cantar Tchau Tchau Cara, a escolha de cada nota pra cada tipo de voz aqui Como casou bem, como ficou bonito isso Tá, pelo amor de Deus E se eu te ligar, cê vai atender Diz que vai voltar Então me diz se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir a tua voz Bom pra caramba! Daqui a gente já viu E a pequena Alice que arrasou na Record Vambora gente, é 100 E a pequena Alice que arrasou na Record Arrasou mesmo, parou ali né Não deu pra ver até o final Será que ela tirou 100? Você assistiu? Deixa aqui embaixo no comentário, eu quero saber Cara, como eu gosto do Tinkin' Toinkin' Talent Eu fico passado Eu entro aqui pra gravar assim Entro normal, inodoro, insípido, incolor Começo a gravar, começo a ter coisas Começo a ter sensações Começo a chacoalhar o meu corpíteo E a curtir, e a torcer pelas pessoas que estão cantando Muito bom! Mas agora eu quero saber a sua opinião O que você achou das pessoas que apareceram aqui hoje no Tinkin' Toinkin' Talent? Foi você que me marcou? Você apareceu aqui? Deixa aqui embaixo seu comentário E claro, a sua sugestão para os próximos vídeos E pra você que ainda não é inscrito nesse canal Faça um desafio agora Assista 3 vídeos seguidos E só se você gostar do conteúdo Você vai se inscrever Tá combinado? Aprecie Sem moderação Eu sou o Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Boa! Boa!